Salve amantes das cordas, bem vindos a esse projeto que serão 15 dias de pequenas dicas que irão vitaminar a vida de vocês e a carreira musical de vocês. Ah que bonitinho o bagulho! Eu não posso contar ainda, mas no final desses 15 dias vocês vão ter a maior surpresa que o meu canal já fez. E eu pesquisei muito na internet e provavelmente vai ser a maior coisa que já aconteceu em qualquer canal de professor de guitarra do planeta Terra. Olha, fica forte quando fala do planeta Terra, né? Bom, vamos lá. Primeira dica então desse 15º dia vai ser sobre a estrutura do campo harmônico maior. O campo harmônico, na verdade, trabalha com notas que fazem harmonias entre si. Então o cara pergunta, pô, quantos sustenidos tem no tom tal? Quanto tem no tom tal? Calma aí que tem uma dica rápida muito bacana pra vocês. A estrutura do campo maior é tom, tom, meio, tom, 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 meio. Porque segue aquelas notas naturais, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então de dó pra ré, eu tenho um tom inteiro. De ré pra mi, um tom inteiro. Mi pra fá, meio, fá pra sol, um tom, sol pra lá, um tom, lá pra si, um tom, e si pra dó, meio. O campo harmônico de dó é zero sustenidos, zero acidentes. Então pela estrutura, tom, tom, meio, tom, 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 meio, eu consegui as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Olha que bonitinho. O ciclo de quintas nos dá a ordem exata da quantidade de acidentes que tem dentro de cada campo harmônico. Por exemplo, quinto grau de dó é um sol. E se seguirmos essa estrutura, tom, tom, meio, tom, 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 meio, no campo de sol, teremos o primeiro campo harmônico com um sustenido. Tom, tom, meio, tom, 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 meio. E ó, um fá sustenido. E se eu pegar o quinto grau de sol agora, que é um ré? Tom, tom, meio, tom, 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 meio. Eu tenho o fá sustenido e o dó sustenido. Dois sustenidos e assim sucessivamente. Bacana a dica, né, galera? Fiquem atentos que terão 15 vídeos iguais esses antes de anunciar a grande surpresa pra vocês. É isso aí, meu querido. Espero que você tenha gostado dessa dica rápida, pois terão muitas outras diariamente até alcançarmos o grande dia. Então eu quero pedir uma gentileza pra você. Já deixa o seu like no vídeo. Muito importante o teu like para nós. É muito importante que você se inscreva no canal. Ah, mas eu já sou inscrito. Então vamos fazer crescer esse bagulho? Duvido que você convide um amigo teu a se inscrever, pois os inscritos desse canal, eles vão ser muito beneficiados e vão ter coisas muito legais. Eu tô muito ansioso pra falar do que se trata, mas teremos que esperar 15 dias pra ver essa porcaria oficializar. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.